Menstruei e veio vários pedaços de sangue. Será que eu estou grávida? Tá. Grávida eu acredito que não, minha linda, tá? Menstruação ela pode conter, tá? Dependendo ali do fluxo, alguns pedaços de sangue. Isso é normal, não há nada que você se preocupar. Agora, se você estava sob uma suspeita de gravidez antes e você teve esse tipo de menstruação bem característico de uma perda de um bebê, então seria interessante você passar por uma consulta médica se você estava com uma suspeita de gravidez, porque pode até mesmo ser isso, minha linda, tá? E depois ali o sangramento, tá? Quando acontece o aborto espontâneo, ele é bem parecido até mesmo ao dor com a da menstruação. Mas ele pode ter aí pedacinhos, tá? De coágulos assim maiores aí de sangue. Então investigue lá também, tá bom, minha linda? Um beijo.